Muita gente acordou cedinho no domingo para correr, pessoas que buscam no esporte mais qualidade de vida. A largada da primeira corrida Unimed 4 milhas foi realizada às 7h30 da manhã na rua Tamoio, em frente à cooperativa médica. 450 corredores de Pato Branco e da região se inscreveram. O grande objetivo dessa competição é realmente incentivar a prática de atividades físicas. O que nós incentivamos é a mudança de hábito. Nós temos que mudar os hábitos. Nós sabemos que os 50% dos nossos problemas, das nossas patologias, está relacionado com o hábito. Então vamos mudar o hábito, vamos praticar esporte, mudar os hábitos de vida. Então é o incentivo que a Unimed proporciona a essa pessoa. Cada vez esse público está aumentando e é uma satisfação enorme receber todo esse público aí na nossa prova. Esse é o objetivo, né? Cuidar da população, mostrar o esporte e cada vez mais estar incentivando as pessoas a começarem uma prática de exercício. Entre os participantes, a Ana Latman, que corre há pouco mais de um ano. Eu comecei há um ano e dois meses para incentivar meus filhos, né? Até foi pela Mater Dei Night Room e continuei. Adorei, me apaixonei. E daí você começa a participar das provas e é um vício, na verdade. Mas é um vício muito bom, que eu acho que todo mundo deveria ter. Para o Gilson Martins, a corrida se transformou em um novo estilo de vida. Há 12 anos ele se dedica a treinos e participa de provas como essa. Virou um estilo de vida, buscando sempre melhorar a qualidade da vida minha, das minhas pessoas, as pessoas estão ao meu redor. Cada vez buscando mais incentivar nossos alunos. A população hoje está buscando, nós, a assessoria, estamos buscando, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas.